Olá pessoal, estamos aqui hoje no Recinto de Exposições João Ramos Neto, entrando na reta final do curso da Feira do Produtor Rural, onde a partir do próximo mês, essa feira vai ser uma feira permanente, todos os sábados estará aqui, nesse mesmo local, atendendo a população, diversos produtos serão ofertados aqui. Junto comigo está o instrutor Elcio, foi o qual dirigiu esse curso durante praticamente seis meses, que vai poder falar um pouco mais sobre como funcionou o curso. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o apoio da Prefeitura, aqui de Nazaré, do Senar, do SEBRAE e do Sindicato Rural de Piracaia, por ter trazido esse curso aqui para Nazaré. Esse curso é oferecido pelo Senar. A gente iniciou o curso aqui em Nazaré em março de 2022 e durante o curso a gente falou de gestão, de comercialização, depois vai ficar mais vivo para vocês, os alunos que montaram os estandes deles, tá? E sobretudo eu gostaria de fazer um convite aqui a todo mundo de Nazaré e região para que venha para a feira, que vai ter seu início dia 8 de outubro, a partir das 8 horas da manhã até o meu dia. É extremamente importante que você do município valorize o produtor rural da sua região, do seu município. Esse pessoal trabalha duro para trazer o melhor que eles podem para a mesa de vocês. Venha dar esse apoio a eles, gente. É isso que eu peço de coração. Valeu, pessoal! Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti